Estamos apresentando Mundo Humanal Olá novamente, sou eu, Henry Equino Desta vez estamos nos embrenhando nos confins das quebradas suburbanas Atrás de uma espécie sorrateira, os funkeiros de malos abertos Sim, esse é o seu nome científico John e eu vamos ao seu habitat natural, venha devagar, John, sem fazer barulho, seu infame Mesmo de longe, podemos observar que essa espécie Cuidado, um graveto aqui Eles conseguem envenenar as malas de seus carangos com um possante aparelho de som A mágica acontece agora, vejam Ele está fazendo um som de invocação do bando Veja como o bando atende ao chamado do inconveniente macho alfa Observem como suas vestimentas são peculiares e chamativas Com certeza não conseguem uma boa camuflagem com isso Vamos tentar nos aproximar mais, venha, John Nesse momento, o macho alfa parece ser desafiado para um duelo do passinho Vejam como esse espécie me parece até um pouco doente O que será que o macho alfa vai fazer? Ah, sim, ele aceita o desafio Eu não estou acreditando Parece que nós vamos conseguir pegar nesse momento um sublime Ah, meu Deus, um... Ah, sim, uma sarrada no ar Ah, meu Deus Conseguimos, John Foi um momento realmente espetacular para todos vocês que estão em casa Espero que você não tenha perdido nenhum detalhe, John Ah, eu estou sem palavras para descrever o que acabo de ver aqui Foi sensacional, realmente Ah, o que foi, John? O que você está... Ah, meu Deus Aquele gordinho parece que foi atraído pelo seu cheiro de bacon John, corre, corre Ah, meu Deus Acho que estamos em segurança aqui De graças a Deus, John Que eu sou um caçador de humanos experiente nessa área Eles estão comemorando agora Parece que está tudo bem Nesse momento começa uma sangrenta batalha Pelo domínio do som Sim, sim, vejam bem Ah, mas o nosso herói não vai deixar barato Vejam como ele não é um macho alfa atoa Mas o que? Ah, parece que... Mais uma vez o outro macho tenta aumentar o som e... Ah, não Ele parece ter uma carta na manga agora Ah, sim, cerveja gelada O velho truque, o velho truque Ele agora parece pegar as latinhas e... Ah, não poderia ser diferente Ele reconquista o domínio do bando E olha, parece que o outro macho vai se juntar Ah, ah, ah Esse macho é realmente surpreendente Mas o bando também tem suas fraquezas Aí, sangue bom Aí Qual é, sangue bom? Vamos, vamos, vamos Aí, tem o funk das antigas aí não? Rap do Silva, MC Bob Ruh Uma parada de resposta mesmo, entendeu? Tá, 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 tá Aqui, o moleque tá querendo Funk das antigas, MC Bob Ruh MC não sei o que lá Aquele parecia ser uma espécie De um funkeiros das antigas Que rapidamente foi Extraído do bando, vejam No próximo programa Vamos atrás do torcedoros babacas de futebol E sua paixão doentia por times que nem sabem Que eles existem E continuam ricos ganhando ou perdendo Até lá Com licença, senhoras O que vocês teriam a falar sobre o baile funk? Ih, tu nem sabe Bate saco frenético a noite toda Caramba, John Será que isso vai poder ir pro ar? Ainda mais que não nós come Essa hervinha do capeta aqui embaixo Maravilhosa Prova aí, bobo Vai ficar louco, então Ah, essa daqui deixa eu provar Eita Ainda mais que não sei o que lá Tchau, tchau, tchau